Foi! Hora do Unbox! 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 Tem duas câmeras aqui. Vamos lá! Novo quadro, viu? De recebidos. Essa caixa tá bem? Fechada. Peguei uma faca que meu estilete tá em outro local. Nossa, cara! Assim, né? De novinha no Tic-Toc! Olha, Maria! Bem embalado. Tá bem, né? Porque tem esse negocinho aqui. É, não! Tô com o cabelo grande mesmo. Olha só! Filma só meu cabelo! Não, filma meu cabelo! Meu Deus do céu! Um azul. É azul também, né? Ou é um azul mais escuro? É um azul mais escuro. Um azul mais escuro. Um vermelho. Nossa Senhora! Deixa eu botar um bonezinho. Obrigado demais, JFA, pelo bonezinho. Unbox é assim, cara! É tudo... Tá pra cima aqui, Wilton! Papel, né? Galera! Unbox! Unbox! Depois a gente vai fazer o vídeo. Vou abrir a caixa. Vou mostrar direitinho pra vocês. Olha só! Temos no paredão da veinha. Oito fontes, né? E agora vamos ter no bob da veinha. Bob da veinha. Bob da veinha. Tem uma câmera aqui, tem uma câmera aqui. Aqui vai pro canal e aqui vai para o meu Instagramas. Olha, a caixa já é muito bacana. Tem um meninão aqui, ó. O Zequinho aqui, ó. Caixinha. E... Melhor ainda, né? Eita, quanto adesivo. Bacana. Bonitinho, né, Joana? O menininho aqui eu tenho que buscar. E... Um controle à prova d'água. No caso, resistente, né? Você não vai também? Tá dentro da piscina. 5 metros, né, bicho? Pô, cara. Você tá escutando o som. Você não tá no submarino, né? Olha só! Resistente à água. Show de bola branquinho. Filé do mundo. Beleza. Vou fazer depois o unboxing. Testando cada um. Beleza? E vou depois abrir aqui. É o novo quadro do meu Instagramas e do canal do YouTube. De recebidos. Valeu. Então. Vamos botar aqui. Estou pensando em errar lá para reinar de salsicha. Para a gente fazer uns testes. Mas não sei hoje, né? Eu ainda... Do Bob da Venha, você é quando, hein? Ó, do Bob da Venha, galera. Eu já tenho a fonte agora. Eu tenho mais duas fontes guardadas da JFA. Mas agora eu já tenho uma fonte especial para Bob. Melhor ainda, cara. Já tem o controle. Já tem o amplificador e quatro médios. Tá faltando o quê? Nada. Ah, não. Sim, um drive, lógico, e um TI. É. Pega da Sniff, né? Um drive e um TI. Não é isso? Com certeza, né? Isto tá feio, Rui. Tá bem, Maria. Todo babudo. Eita merda. Ah, moleque. O Renato já quer regular o som essa semana. Aí, eu já vou levar para ele fazer a substituição e colocar esse módulo aqui. Parei aqui também, puxa. Na borrachada. Aqui, dono de paredão. Tem sossego, não. E dono de paredão que não toca, pronto. O meu vive mais guardado que tudo. Acho que eu rasguei o pneu ali, né? Tá murcho o pneu. Arreou. Olha. Vixe, meu Deus. Meu Deus. O cara tá dando uma calibrada geral aqui. Muito tempo parado, né? O som aí começa a baixar, né? Vou mandar arquear essa mola daqui. E essa aqui eu acho que eu mostrei no vídeo passado, quando eu mostrei a carroça do Corolla. Do... Porque eu acho que ela ficou reta assim, ó. Com o peso. As molas não aguentou, não. E olha, tem uma mola reforçada. Você vê a estrutura pequenininha, mas o peso da fera, hein? Ó, levando o primeiro banho de chuva. Mas não chega a bater nos médios, não. Os médios é muito fundo, né? As caixas de médio é fundo, né? Olha. Caixas de médio grande da boba. Sabe? Euclides. As fontes levando um... Um leve respingo. Vixe, moleque. Deve ter problema com as... Tá vendo aí, ó? Agora paredão. Melhor que esse, não tem não? Olha ali, ó. Olha. Olha o papado aí, ó. Olha, tá com sujeito lá agora. Oxi. A vida do gás pra ele não deu não, certo não? Eita, foi. Baixaram a gasolina em dois reais. Quebrou o gás. Ah, 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 ah. É mais os carros a diesel. A gente tá lascado, meu filho, também. Olha aí, papada. Manda ele botar gás aqui na... Na touro. Eita, foi verdade. Vamos despedir o papado. Quebrou o papado. Quebrou o papado. Galera. Galera. Sim. Tu sabe o que que é pra fazer? É... É... Eu acho que o módulo é esse aqui. É... Nesse do meio, né? É. E que é? Porque aqueles fios bem grossos ali, é dos módulos da... 7,250. É. É. Olha, galera. O fio que a gente usa, meu irmão, na 7,250. Fio de 16mm, velho. Tu é doido. É 16mm daquele lá, né? Sim. Esses aqui, vermelho, assim, grosso. Esses aqui, galera, é de 10. Já os vermelho é 16mm. Esses aqui e aqueles lá. Foi dois, né? Pra orelha, né? Foi dois, foi três. Deixa eu ver. Mas foi três, pô. Uma coisa assim. Tu é doido. Ó. Meu filho lá, aproveita, meu filho. E vai mandar o caba soldar aí, vá. A gente jamais tá sem cara aí, de lanterneiro. Tem mais não? Só aí, né? A manhã dá pra colocar amanhã o cristão, a gente sair. Sim, mas pode ficar aqui, pra você ir mudar? Claro. Então, cara, por que você tá me devolvendo? Não, eu devolvi. O que? Agora, a diferença é que ele parece um A600. O que é mais bonito, né? É mais bonito, né? É mais bonito, né? É. Renato disse que eu vou dar couro nos caras de TI agora. Agora, agora... E eu não vi necessidade de trocar, né? Mas... Olha, dá pro teu sub, hein? Perdemos. 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 Aí, Ana. Perdemos. Eita, porra. Não sei mexer. Viu? Ó, galera, tá removendo. Você quer uma parafusadeira, meu filho? É, daqui a pouco. A firma quebrou aqui, foi? Foi. E o Renato, cadê o Renato? Ele virou servente de pedreira agora, pô. A obra dele, a obra dele. Aí ele foi arrumar uma vaga de servente de pedreira. Tá vendo aqui? Tá vendo essas manchas aqui? Sim. Tô cheio, né? Ó, todo sujo. Ó, mordido. Ó, preto, ó. Tudo. Sabe o que foi? Eu peguei um cara. Ele... Calma, calma. Como assim? Contratei um cara para pintar as madeiras lá da casa. Aí ele veio com a bomba, com tudo, cara. Aí eu falei, ó, só não melas telhas. Aí você faça no pincel e as linhas na bomba. Oxi. O cara aqui, ó. Tá melando as... Falei dez vezes. Ele se abusou. Pegou a bicicleta dele, botou tudo embora. As duas escadas foi embora. Aí eu... Não, juro por Deus. Juro por Deus. Ele falou, tô ficando estressado. Tô meio estressado. Vou embora. Falei, oi. Aí eu peguei, eu e meu irmão, o pessoal lá. E pintou. Quando deu oito horas da noite, ele terminou. Trabalha o canco, meu irmão. O cara comprou 200 conto. Mas eu queria pagar mil. Mas deu certo. Ô, homem. Tu é doido, irmão. Isso é futuro, pô. Os caras teimosos do cacete, meu irmão. Ó, galera. Tô tirando esse. Pra mim, não tinha necessidade de tirar. Mas você sabe, né? Renato. Quer aplicar mais potência. E questão da... Da impedância tudo, né? Esse pra quatro é filé. E ali é melhor pra oito. Por conta da... Dos canais. O bicho é tão leve que nem... Vai pra frente, né? Imagina se fosse eu que tivesse aí tudo. Não se fosse. Ó, e pior que realmente, ó. Só os fios. Vai ter que puxar quatro fios de lá pra cá. Só isso. É. Mas, galera, ó. As conexão de... De ganho. De ganho, não. De alimentação. Dando mesmo. Tá certo o olhão aí. Se é positivo mesmo ou é invertido aí. Ai. Doido, doido. Ai. Ele tá falando em doido, bicho. Vai fazer uma merda, pô. Já ia embora e esquecer de abrir aí. Deixa eu pegar. Tá, não. Esse aqui tem que pegar, meu irmão. Isso é... Pera aí, pera aí, pera aí. Orelha. Oi. Pera aí. Tá meio verde, é? É. Ele tem vara, sabe é? Pera aí, pera aí. É o espinaque do papai. Como o som do Isaac não prestou, né, irmão? Ai, já é, meu irmão. Tá meio queiro. Agora ele pediu pra comprar. Por que ele não tirou daqui, hein? Essas gasolinas tá ficando velhas, não? Vai, vai. Já pensou em explodir? Oxe, Deus me livre, tá doido. Já pensou? Ela abriu o cheiro de gasolina. Bocha ali, bocha ali. Boa, galera. Ele só faz bem assim. Isso aqui é cinco reais de gasolina. Cinco reais. Já é? Tô achando muito? Não. Ele vai dele falar bem assim. Por que ele não tirou do gerador? É sério? Vai tocar agora, hein? Era fogo se fosse um vício. É não, pô. É, é, pô. É não, pô. Quem tem caralho? Tem caralho de mansão. Tota fogo? Era bom o fogo, velho. E já é. Porque o fogo vai fazer assim. Aí vai derreter o carro do cara. Manda tirar. Mas ele se não faz lanternagem, besteira. Vai de lado, né? Vai dar no mesmo. Mas o problema é o pretê, né? Você só vai gastar um pouquinho, velho. Novinha, não tinha que estar. Porra que... Chegou o dono da casa. De noite. Seis horas da noite. Tá fazendo os furos ali. Que bom, velho. Que bom, velho. Que bom, velho. Que bom. Que bom, velho. Que bom. Que bom. Ele veio falar que tem que deixar igual a quando um cupim pegando uma madeira. Cheio de furo. Na moral, tá furando demais, pô. Oxe, cada buraco vai ter um furo, é? Cada buraco vai ter um furo. Ah? Entra, cadê a RCA? Vai ter um furo, é? Cadê a RCA? Cadê a RCA? Ô, Bernardo. Oi? Bota o RCA que tá solto aí. Bota pra cá. Vai ser o... Aqui, daqui, passa pra isso. Daqui, passa pra isso. Daqui, passa pra isso. Ah, entendi. Zigue-zague. Descertei. Aproveita o filho que já tem. Entendi. Ah, já foram, vô. Vamos furar mesmo. Como é que dê certo aí, vô. Eu não fiz bem com a família? No chão lá? Até hoje não deu problema, não. Uma bagaceira da porra. Tem que ajeitar ali. Olha aí, galera. Já colocou. Filma aí, cara. De pertinho. Filma aí. Explica aí, galera, porque você tá montando essa plena aí. Já explicado. Obrigado aí. Então você trabalha com o Juviana, né? Aquele cara como é? Amigo turco. É o amigo turco. Eita resenha. Não. Não. E eu já falei pro Renato, né? Nunca queimou um turco aí, vô. Aí ele vai aplicar. Agora já queimou. É. Acabar de pé. Ele tá botando a cada quatro aqui, em um canal lá. Eu já liguei esse som hoje, não galera? Aí já chegou puta aqui. Você não ligue mais. Um caixa trio, que era do Golf Língua Sota. É Língua Sota, era? É. Porque o dono é a língua da peste, nos grupos. É não? Ou é? Não sei se é mais, né? Não sei. É o Pituba. Aquele ali, é conhecido aquele som, não é? É, o do... Do Golf Amarelo. Do Golf Amarelo. Não, aquele ali, porra. Oxi. Eu pensava que era do João. Do... Não é não. Parecido, eu pensei que era dele, não é não. Nada. Ele voltou o tempo até para a gente ter aquele projeto, não é? Oxi, o tempo do crank. Ele tava um dia desse trocando aí as coisas, não foi? Não. Só com o LED. Oi? A bateria também. O LED e bateria. As quatro baterias também. Galera, teve um equívoco. Era lateral tocando. Agora é o meio. Agora é o meio. Era o meio. Era lateral. Agora é o meio. Agora é o meio, pessoal. Agora sim. Bonito, não? Vem, eu sei Deus. Ou é a propaganda. Ah, agora é a propaganda. Pegou? É, meu parceiro Rayone. É, meu parceiro Rayone. É uma produção de verdade. Vai segurando. Rapaz, ficou bonito a tocada. No caso, é só o Tei tocando agora, não é? Só o Tei. Rapaz, tu é doido, hein? Ele botou em 12 db ali. 18 db agora foi? Não, 18 db não. Boots. Boots, né? Boots. 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 Gostou? Tem que respeitar, ó. Aí é o repertório do Brasil. Ô, Renato. Já vou. E aí? A diferença? E aí? É assim que você está botando... E aí? Você está mudando? Aí o pessoal assiste, né? Não. Aí a diferença foi... Foi estupidamente estúpido. Estupidamente dos estúpidos. Da... Do absurdo. E tu acha assim? A gente botou aí. Aí tu acha? Eu vi que não tem aqui realmente de perto, né, velho? Que é uma coisa que eu acho que já faltava, né? É. Agora ela conseguiu abrir mais a questão do... Vamos dizer aí. O brilho, né? É. E tu acha assim? Se ela ficou muito boa nessa do estranho. E naquela ali? 7, 2 e 50? Não vai casar porque são... Eu tenho já quatro. Ah, entendi. Entendeu? Você lembra? E a questão da troca foi por conta de impedância, não foi? A questão de impedância. Eu falei, o Isaac, estou precisando um pouco mais de potência. E quando você... Quando a gente abria mesmo o som, no 950, ele... Você notava que estava faltando potência. Ele conseguia... Ficar ressonando. Ressonando. Eu vou dizer. Um pouco de distorção. Verdade. E fazendo isso ali... Então, pessoal, show de bola. Agora a gente vai botar o bichão para regular. Porque tem duas novidades. Tem a troca do módulo daqui. E tem os médios que a gente nem regulou ainda, né? São Cabaço. Zero Cabaço. Tocada boa para dar uma maciada e botar... Eu acredito que ele deve ter gostado também desse médio. E tu viu que mudou os protetores? Vi. Botou dos... Ali aquele protetor é do modelo antigo. Do antigo, né? Acho que eles querem... Assim, mostrar o produto antigo, né? Assim... Estão voltando para a linha antiga, né? Eu... Eu... Não é porque não. Mas... Eu só botaria embaixo aqui, ó. Está vendo esse protetor aqui? Não. Eu só botaria o nome em vermelho aqui. Mais forte. Mas... Oitocentos e dez... Essa aqui embaixo, assim. E não mexeria nisso aqui. Porque... Aquilo ali ficou muito exagerado, sei lá. Não, porque ali... Se você ver a turma alguém lembrar... As primeiras... As antigas, né? As antigas de quinze sub oitocentos. Era... É, tem gente. Estou ligado. Era todas assim. Até aquelas de doze, de seiscentos. Na época, de quinhentos. De quinhentos, era assim. Era assim. Eu lembro. Entendeu? Show de bola, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Ei! Tem um bob para a gente testar. Uma fonte bob. Não. Eu não trouxe, não. Vamos testar. Beleza? Vai. Olha o pudim. Nunca mais apareceu o pudim. E... É o pudim. Olha. Cadê o menino... O guarda municipal. Todo evento que você tiver. Bota os caras para dentro. O cara é gente fina. E olha ele lá, viu? Viu? É o Geraldo. É Geraldo. Isso mesmo. É o Geraldo. É o Geraldo. Geraldo. Tu é doido? Vou embora.